Está muito bom, mas o pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, um ou duas, e daí fora, um, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, um, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, um, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, um, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, um, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, dois, três, foi! O pessoal pediu pra gente tocar mais alguns, dois, três, foi! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.